Salve gurizada, começando mais um vídeozão para o canal, já deixa aquele like para nós, para você que não é inscrito no canal, já se inscreva e fica por dentro dos vídeos que a gente está produzindo inclusive da saga do nosso Azirão gurizada. Hoje estamos aqui mais propriamente na Esteticar, polimentos e funilaria para dar um talentão no nosso Azirão gurizada. Meio não está passando hoje como que é que fala? O refino e o corte, porque nós já tínhamos feito o polimento desse carro uns 15 dias atrás, aí o Luan, que é o dono daqui da Esteticar, que também tem o Azira dele, fez a vitrificação do carro dele, porque esse aqui está vitrificado. Aí ele me chamou e falou, bicho, por que você não faz o seu também? Aproveitar que nós já poliu o seu carro, vamos fazer a vitrificação também, porque eu falei, pô, pior, hein, mano? Aí ele fez um precinho bacana para mim e a gente vai vitrificar hoje o nosso Azirão gurizada. Aí o que acontece? Muitos vão falar, porra, mas já poliu o carro, vai ter que polir de novo? Não, a gente não está polindo. A gente está só fazendo, como que é o nome, mano? Vamos perguntar para o Curi aqui. Fala com a Raiz aqui, como que é o procedimento que você está fazendo agora? Primeiramente a gente está fazendo a vitrificação do seu veículo. Primeiro a gente vai fazer a etapa de corte, antes de tirar os riscos mais profundos da lataria. Após a etapa de corte a gente está fazendo, no caso agora, que é o refino, estou refinando a lataria do seu veículo. Após o refino a gente aplica o lustro, depois do lustro a gente aplica o vitrificador, na forma de dar a proteção de um ano da lataria do seu veículo. Então, gurizada, é exatamente isso aí, do jeito que ele explicou, que vai ser feito agora no carro, justamente para a gente poder deixar ele bem da hora, bem bonitão. Como vocês estão ligados aí, a gente está fazendo a saga bem da hora do nosso Azirão. E eu tenho uma... uma... não é nem uma proposta, eu tenho uma informação para dar para vocês, que me acompanham para vocês aqui do canal do Camargo Rei. Gurizada, eu entrei esse ano de 2023 com o propósito de fazer um negócio diferente, fazer algo que já tinham me orientado. Inclusive, o Vitor do canal Acelera Mais, conversou bastante comigo, um tempo atrás, ele até me deu essa ideia. Inclusive, é uma coisa que ele faz, que eu acho bacana, eu acho interessante. O que é? Por exemplo, o Azira. Vocês sabem como que estava o Azira. Não estava legal quando a gente pegou, tinha um monte de detalhezinho no carro a ser feito. A gente já fez suspensão dianteira, a gente já fez freio. Colocamos pneus novos na dianteira, arrumei os farol que estava o Xenon paralelo. A gente colocou uns LEDs da hora agora no farol para deixar a filézão. O surfilme desse carro estava até mofando o surfilme, a gente trocou. Colocamos aquele surfilme de titânio, como vocês estão ligados. É que aqui dentro não dá para ver direito, mas ele é um surfilme bem da hora. Uma das coisas que eu fiz, que eu acho que eu não gravei para o canal, foi o teto. A gente desmontou o teto desse carro inteiro. Mandei lavar tudo o teto solar em volta, tudo. Mandei engraxar, mandei regular o teto solar, que ele não estava regulado 100%. Resumindo, o teto solar do carro está zero em perfeito estado. Vou até mostrar para vocês por dentro, porque de repente vocês vão falar assim, mas tirou o teto do carro? Será que não corre risco de o teto baixar? Não. O trabalho foi feito por um profissional do carro. Está 100% íntegro o teto dele, entendeu? 100% íntegro. Fizemos, inclusive, até uma gariba nesse carro. Lavamos tudo na interna, banco, tudo, tudo, tudo. O carro está 100% higienizado, entendeu? Fizemos até a higienização do ar, trocamos o filtro. Aí, como eu falei para vocês, fizemos o polimento do carro. Agora está fazendo a vitrificação desse carro. Então, tipo assim, a gente está fazendo bastante detalhezinho nele. Está fazendo bastante coisa. Troquei a mangueira superior do radiador. Vou colocar agora um filtro esportivo, que eu até pedi. Vou arrumar esses dois batentes aqui do amortecedor, que eu já encomendei, inclusive. Vai chegar, a gente vai trocar, vai colocar por dois original. E tem mais alguns detalhezinhos ainda a ser feitos no carro, entendeu? Então, depois de tudo isso aí, gurizada, eu vou fazer um anúncio do Azira aqui para vocês. Não vou anunciar em nenhum tipo de site de anúncio. Os carros que eu pegar daqui para frente agora, a minha ideia é fazer isso aí. Pegar os carros, dar um talento, gravar vídeo, fazer os aceleros com eles, mostrar a diferença deles contra outro, entendeu? E no final, a gente vai anunciar o carro para vocês, né? Vou anunciar o carro aqui no YouTube. Anunciar que eu digo assim, é o que eu estou fazendo agora para vocês. Falando para vocês, gurizada, o carro está à venda. Então, quem quiser comprar, vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês virem falar diretamente comigo, entendeu? Então, o Azira, na hora que estiver pronto 100%, eu vou estar anunciando ele aqui para vocês e lá no Instagram. Inclusive, para quem não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link na descrição. Vocês cliquem aí e já seguem o Camarguinha aí no Instagram, beleza? Então, a ideia do Azira vai ser isso aí, pessoal. A gente vai estar terminando de dar o talentão nele. Vou gravar mais alguns vídeos ainda de acelero com ele. Quero fazer um vídeo na BR. O famoso, se não andar, eu empurro. Vamos ver como vai ser. Vou ver também sobre a questão do kit nitro. Andei conversando com o Douglas da Rolzitro. Vamos ver se a gente desenrola alguma coisa. Se a gente, sem enrolar alguma coisa, a gente vai acabar instalando um kit nitro nesse carro. Para ver o que vai dar de ganho, como vai ser a resposta do carro. Eu não garanto para vocês que o carro, quando eu anunciar, vai estar com o kit nitro. Mas a ideia do kit nitro seria estar lá e fazer os vídeos, fazer os testes para ver como que o carro vai se comportar. Entendeu? Até porque, tipo, a minha ideia não é comprar o kit nitro. Seria colocar ele, tipo, como um consignado. Eu até conversei com o Douglas. Ele vai ver se ele consegue lá montar um kitzão lá para a gente montar nesse carro. Aí a gente vai gravar vídeo. Vai gravar vídeo, vai esse carro rodindo, ver o que vai dar diferença. Botar contra outro, entendeu? E ver o que vai dar. Aí depois, por último, a gente vai fazer o anúncio desse carro aqui para vocês. Lógico, né? Se alguém, de repente, nesse exato momento, falar assim. Não, eu quero, Camargui. Eu me interesso pelo carro. Do jeito que está aí, você não precisa fazer mais nada. Sobinho. Sobinho. Chama o Camargui aí no Instagram. E a gente conversa. E aí, depois, eu quero fazer novamente isso aí com um novo carro. Aí eu vou estar comprando um carro diferente. Entendeu? Ou, de repente, se surgir uma outra fira barata também. Vou comprar. Vou fazer esse procedimento que a gente fez nesse aí. dar um talentão, ergui ele, deixei ele zero. Entendeu? Mas é aquele negócio. Eu quero fazer isso aí com mais frequência. Esse ano. Né? Quero fazer com mais frequência. Tipo assim. Esse vai ser o primeiro carro que eu vou estar fazendo esse tipo de trabalho. Vamos dizer assim. Então, eu quero fazer isso aí também. Quero continuar fazendo isso aí com outros modelos de carro. Entendeu? E vou ver o que vai dar. Aí que dá bom. Né? A gente não sabe. Só vai saber fazendo. E é o que a gente vai fazer agora. Então, bora pro game. Aí terminar de fazer a parte aqui do polimento. E depois a gente volta. Depois eu abro o vídeo aqui já com a parte da vitrificação. Pra vocês verem como vai ficar. Fica ligado aí. Começou aí o processo agora de vitrificação. Ele é um líquido transparente, né? É, pai. Aí você tem que vir devagarinho pra você pegar certinho os cantinhos. Aí qual que é a ideia? Ele seca e vira como se fosse um vidro. Isso. Ele cria uma película de... Uma película como se fosse uma camada cerâmica. E sempre quando for passar, tem que passar numa posição só. Tipo, vai e volta ou sobe e desce. Aí tem que escolher a forma que vai fazer. Ou vai e volta ou sobe e desce. Por exemplo, agora. Agora eu não poderia passar assim. Aham. Aí, Igor, já vê se é o vitrificador. Só que assim, esse não é aquele vitrificador de... Tipo, garantia de um ano, tá ligado? Isso aqui é uma versão um pouco mais em conta, né? Mas aqueles lá, o formato de passar é o mesmo? É. A forma de passar é a mesma coisa? Não muda? Esse daqui, ele vai dar uns 3, 4 meses de proteção garantida. 3, 4 meses. Deixa eu mostrar pro pessoal qual que é. Da fabricante. Tá usando esse aqui, pessoal. Deixa eu dar um... Espera aí. Um cópia pra vocês. É, Ultimate Ceramic. Poxa. E vem cá, isso só pode passar na lata ou pode passar também, tipo... Ah, eu quero passar no vidro. Se você tiver tempo, quiser passar na roda por estética, isso aí vai... Olha aí, assorra, rapaz. Aí fica da hora, hein? É, agora tem que tirar o resultado, ó. Ah, então tem que tirar o excesso. É. Ela foi, secou o produto. Certo. E agora a gente só vem na pegadão, ó. E é fácil de tirar, ó. Não é difícil igual a um tirado. Da hora. Então tem o tempo certo pra deixar também. Esperar secar o quê? Um, dois minutos? É, mas como é que você vai? Passa duas peças e tira. Ah, entendeu. É o tempo que te dá certo, entendeu? Aham. É, eu já vi diferença, hein? É que eu não sei se o celular vai pegar, mas eu aqui já vi diferença. É, o celular é difícil pegar. Essa pra essa. Um brilho diferenciado. É. É, e tá chegando ao fim o processo aí de vitrificação da nossa vida. Olha essa parte de trás aqui, que é muito boa, né? Olha a janela. Hã? Até o vídeo. Falei, bicho, passa nos vídeos esse trem. Vamos ver como vai ficar. Chama. Olha aí. Essa lateral aqui, acho que já zerou, hein? Já. Aí agora tá no caputo. O teto já foi. Agora vai entrar o para-choque aqui. Os cromaninhos também podem passar? Pode, pode. Pode, hein? Farol também? Não. Espelho, meu guri. Cara, na moral, dá até para me pentear o meu cabelo aqui, mané. A intenção não é essa, né? A intenção concluída, então. Qual? Aquele que você não tem? É. É, eu vou ter que trocar esse farol de milho aí, ó. De filtração. E já perdeu tudo de um cromo dele já, praticamente. Gurizada, o que que você exata de fazer um cromo de elétrica nessa gradinha aí? Tirar tudo isso de cromado. Será que fica bom? Será que fica ruim? Tirar esses aqui também, ó. Só que eu acho que vai, sei lá. Vai ficar muita informação de prato e preto. Pelo menos eu acho, né? É, gurizada. Terminou a parte da vitrificação. Como vocês viram, acompanhado aí do começo, teve que passar dois produtos, né? Que é o corte, que eles chamam, e o refino. É para tirar as impurezas da lata, dar um pouco mais de brilho. Para daí, então, você vim com o vitrificador, para ele selar e manter esse brilho aí, entendeu? Está pronto aí. Cara, eu achei que ficou sensacional. Top demais mesmo. Olha esse aqui que ficou. Passou nos vidros também, ó. Olha os vidros. Para a brisa, no teto solar ali, no rio do teto. Show de bola, cara. Olha isso aqui, mano. Virou um espelho. Olha a janela ali. Olha isso. Você está doido. Passou até nos farol, ó. Os filetes incronados. Só esse farol de milho aqui que está me zoando, mano. O farol de milho eu tenho que trocar ele. Mas é isso aí. O resultado ficou sensacional. Gostei. Muito do tranco aí. Vamos ver quanto tempo vai segurar essa vitrificação. Bom, pelo menos o que fala o produto é de três a quatro meses. Esse aqui, né? Não, esse é até um ano. Até um ano. Filma aqui, ó. Estou bem perto. Vamos ver o brinco que dá. Olha o brinco. Filma na tela lá. Dá para ver tudo aqui. O telhado aqui. A parte do telhado. Dá para ver até a sua telha quebrada. Olha isso aí, mano. Espelhou o carro, né? Espelhou. Ficou top demais da câmera. A casa de lá. A casa de lá, a casa de lá. Hã? Pega daqui para lá. Dá para ver. Olha essa tampa aqui. É. Olha essa tampa. Uhum. Olha lá, né, galera? Espelho, moleque. Espelho, gurizada. É isso aí, ó. Esse aqui não é o vitrificador pica da Galáxia, né, Luan? Não, esse aqui é o que eu comprei para... Mas é um que ainda tem uma eficiência boa. Inclusive o Luan até comprou ele na internet para testar. Cadê ele? Cadê ele? Aí, passou no filho traseiro também. Ficou da hora, mano. Gostei do trabalho. Aí, agora é o seguinte. Pelo que eles explicaram para mim, tem que curar na lata. É esse aqui, ó. Uhum. Comprei do Instagram, veio direto da China. Demorou... Você comprou do Instagram? É, demorou... Curar na lata do que esse aqui, entendeu? Mas como a gente cuida do carro diariamente, esse aí está de bom também. Daqui uns três meses a gente passa de novo. É claro, se a gente tiver com o carro até lá. Então, gurizada de Campo Grande, quiser fazer, é só chamar o Luanzinho, esteticar. Telefone 992457548. Chama o cara, combina aí, agenda para fazer um trampo desse aqui também, que ficou bem da hora. Gurizada! É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o likeão para nós. Olha o azirão do Luan aí também. Está vitrificado. E é igualzinho o nosso, só que o dele não tem o teto. E o retrovisor é preto. O nosso eu mantive prata. As rodas dele, como eu falei no primeiro vídeo, quando eu lancei, desse carro, as rodas do Luanzinho já era preto, né? Só que, mano, eu... Cara, eu acho que não vai rolar. Pintar essa roda minha de prata, acho que vai matar o nosso carro. Vamos manter preto mesmo. Pelo menos o do Luan tem o retrovisor preto que o nosso não tem, já fica diferente. Né não? Deixa o like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!